Hoje é um dia típico no Emossu de Campo Grande. Tantos doadores de sangue, só mesmo através de uma ação social. 30 acadêmicos de vários cursos atenderam ao chamado do Diretório Central dos Estudantes de uma universidade particular da capital. É para fomentar principalmente a questão da cidadania, é uma questão para ficar mais cultural no acadêmico isso, de ajudar o próximo. Este futuro engenheiro doa sangue pela primeira vez. A gente tem que fazer a nossa parte também, que é um dia que podemos precisar também. Esperamos que não, mas a gente tem que fazer a nossa parte para colaborar também com quem está precisando. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 55 quilos, estar em boas condições de saúde, descansado e alimentado. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes, com um intervalo mínimo de três meses. O sangue do tipo O negativo está em falta no Emossu de Campo Grande. Estudantes, empresas, igrejas podem ajudar a manter o estoque em dia. São ações fundamentais para que nós possamos manter o nosso estoque. Quer participar, quer montar essa campanha, trazer o pessoal aqui no Emossu, liga para a gente no número 3312-1516, é o número direto para agendamento de campanhas. E quando vier fazer a sua doação de sangue, já aproveita e faz o cadastro para ser um possível doador de medula óssea. 5 ml de sangue, só um pouquinho é suficiente. O Emossu de Campo Grande fica na rua Fernando Correia da Costa, número 1304, no centro.